Avivamento é uma palavra que tem causado muita alvoroça entre os crentes nos últimos tempos, principalmente pelo que tem acontecido em Yesbury. Mas apesar da empolgação, surgem algumas dúvidas. Afinal, o que é avivamento? Qual o padrão bíblico sobre isso? Que exemplo nós temos dessa ação de Deus? Já tivemos um avivamento aqui no Brasil? Como identificar um quando estiver acontecendo? E principalmente, o que podemos fazer para trazer um avivamento? Fica nesse vídeo até o fim. Porque aqui nós vamos responder todos esses questionamentos. Se você acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aproveita para realizar sua inscrição e deixar seu like para avivar esse vídeo. É essencial começarmos observando a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. É ela e somente ela que pode nos dar a direção certa nesse assunto. Começando pelo Antigo Testamento, podemos ver que a palavra avivamento, o verbo avivar, aparece lá mais de 250 vezes, significando inicialmente preservar ou manter vivo e depois também purificar, corrigir e livrar do mal. Palavra de sentido bem concreto. Nesses textos, o avivamento é sempre indicado como uma obra ativa e intensiva de Deus. Aqui, visivelmente, o profeta está dizendo que o avivamento é uma obra exclusiva de Deus. O primeiro avivamento que se tem notícia é descrito em Gênesis 4 e 26, quando o 7 após ter um filho chamado Enos é dito, então se começou a invocar o nome do Senhor. Além desse caso, não existe nenhum outro relato de avivamento no começo da história da raça humana. Depois teremos os patriarcas, que invocaram o nome do Senhor trazendo vitalidade espiritual. O período dos juízes também é um exemplo de momento em que aconteciam períodos avivalistas, após tempos de pecado. Depois teremos, nos tempos dos reis, alguns bons exemplos de homens que procuraram o Senhor e avivaram a nação. Mais à frente, profetas como Ageu e Zacarias foram responsáveis por outros avivamentos também. No Novo Testamento, o conjunto de palavras que expressam o conceito básico de avivamento aparece apenas sete vezes, mas a ideia é sugerida mais outras vezes. Nesses casos, o significado da palavra é associado a reacender uma chama que estava se apagando ou uma planta que lança novos brotos e florescem novamente. O número pequeno de vezes que essa palavra é utilizada no Novo Testamento talvez seja porque ele cobre um período muito curto de tempo. Mas veremos nesse período o derramamento máximo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O livro de Atos registra a dimensão desse avivamento que irá se espalhar por cidades e regiões. Após fazermos esse rápido apanhado da palavra avivamento na Bíblia, bem como alguns exemplos de avivamentos, temos o suficiente para conseguirmos explorar melhor esse tema e as suas implicações. É importante lembrar que outros avivamentos aconteceram em várias partes do mundo depois disso. A reforma protestante do século XVI é um excelente exemplo, onde ocorreu um retorno à palavra de Deus, exaltação da pessoa de Cristo, simplicidade do culto, quebrantamento, arrependimento, mudança de vida, além de outros benefícios nas mais diversas áreas da sociedade. Depois da reforma, no século XVIII, aconteceram dois grandes avivamentos na Inglaterra, Escócia e país de Gales, indo para os Estados Unidos por meio de George Whitefield. Outro avivamento importante aconteceu na Coreia no início do século XX, que gerou milhares de conversões. A África do Sul também teve um avivamento no final desse mesmo século. Após vermos todos esses exemplos, nos perguntamos onde está o avivamento do Brasil. Bem, até agora não tivemos ainda o avivamento aqui, mas antes, espera um pouquinho e já já eu te explico porque temos motivos para acreditar que isso ainda não aconteceu. Porque antes, é importante explicarmos o que não é avivamento e que acaba enganando muitas pessoas que estão desavisadas. Hernandes Dias Lopes, em seu livro Avivamento Urgente, explica alguns enganos muito comuns a respeito desse assunto. É muito comum imaginar que mudança de doutrina, ou até mesmo abandono de qualquer doutrina, é sinal de avivamento. É demonstração de que está ouvindo apenas a voz do Espírito. O problema dessa visão é que sem a doutrina, sem estudo teológico, não há alicerces na vida cristã. E o resultado disso é misticismo, movimentos emotivistas, fogo de palha. Para um avivamento acontecer, é fundamental a presença das escrituras. Basta olhar os exemplos bíblicos para ver que uma das ideias de avivar é corrigir, ou seja, deixar de fazer o errado e voltar ao que é certo. Por isso, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento teológico, é fundamental. Sem a Bíblia, não tem como saber o que é certo e o que é errado. Outro exemplo do que não é avivamento é mudança na liturgia. Muitos pensam que avivamento é um culto animado, com muita gritaria, piruetas, desordem, emocionalismos, ritualismos. Avivamento não é histeria carnal, é choro pelo pecado. No entanto, é importante dizer que o avivamento vai mexer com o culto. O culto avivado vai deixar de ser frio, formalista, cerimonialista, para ser alegre, vivo, ungido, onde há liberdade do Espírito Santo, mas sem abandonar a ordem e a decência. Há também muitos que imaginam que o avivamento é a presença de sinais, curas e milagres. Esse perigo é muito sério. Sabemos que Deus pode e faz todas essas coisas. Ele é soberano. No entanto, essa não pode ser a ênfase do avivamento. A igreja não pode desejar mais a bênção do que o Deus da bênção. O centro das nossas vidas deve ser Deus, não nós mesmos. Em épocas de avivamento, os dons devem ser buscados e exercidos para a glória de Deus e edificação, não para ser um espetáculo público de acontecimentos sobrenaturais. Por ser um assunto que gera todos esses enganos, muitos acabam vendo o avivamento como se fosse uma moda, uma palavra que foi inventada de um dia desses para cá. Mas basta olharmos na Bíblia os diversos exemplos, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, para perceber que isso é um engano. A Bíblia está repleta de avivamentos realizados da maneira correta. Temos ainda diversos exemplos históricos que revelam que a ideia de avivamento não foi fabricada agora. É algo bíblico e histórico. Agora podemos voltar ao ponto em que dissemos que não houve ainda um avivamento no Brasil. Podemos dizer isso porque vemos que faltam duas características essenciais do avivamento aqui. Podemos dizer isso porque vemos que faltam duas características essenciais do avivamento no nosso país e que esteve presente em todos os casos de avivamento. Primeiro, nunca vimos um extraordinário revigoramento da Igreja de Cristo. O avivamento sempre acontece onde já existe vida. Basta ver os exemplos de avivamento bíblico que citamos. Ele vai reacender a chama, vai florescer novamente, o avivamento vem para o povo de Deus. Os resultados que são vistos a partir disso são senso da presença de Deus, oração fervorosa, louvor sincero, convicção de pecado, desejo por santidade e aumento por desejo de pregação do Evangelho. Em segundo lugar, nunca vimos a sociedade sendo grandemente abençoada pela Igreja. Basta ver os índices de crimes no Brasil para perceber que mais de 30 milhões de evangélicos não tem feito muita diferença positiva. Quando há avivamento, não só a Igreja, mas a sociedade não cristã também é beneficiada por ele. Esses efeitos são visíveis nas mudanças morais que acontecem na região ou país onde há avivamento. Ou seja, o avivamento acontece na Igreja e termina na comunidade onde ela vive. Nada disso acontece de maneira forte ainda no Brasil. Porém, não termos tido um avivamento não significa que não vemos o mover de Deus no Brasil. Somos, sem dúvidas, uma nação que tem sido abençoada por ele, com muitas bênçãos e conversões. Mas não podemos dizer que temos essas duas características fundamentais. Chegamos então a um ponto importante. Se o avivamento vem de Deus e não tivemos um ainda aqui em nosso país, o que podemos fazer para gerar um avivamento? Sem dúvida, esse ponto é fundamental para termos uma compreensão melhor da aplicação do avivamento na Igreja brasileira. Ao contrário do que muitos pensam, não podemos agendar um avivamento com um evento oculto, mas podemos fazer o caminho reto para o Senhor, como dito por João Batista quando ele cita Isaías. Quando lemos Atos, o capítulo 2, vemos que quando o Espírito Santo desceu, ele veio como um vento muito forte. Hernandes Dias utiliza a figura de um barco para exemplificar que nós, como igreja, devemos levantar as velas para pegar o vento do Espírito. Nós não somos responsáveis pela vida do vento, mas somos responsáveis por levantar as velas para captar o sopro do vento que vem de Deus. Esse levantar as velas é abandonar os pecados. Todo o nosso viver é um culto para Deus. Deus olha os nossos trabalhos, famílias, estudos, a vida do dia a dia e o momento que estamos na igreja com o mesmo interesse. Tudo em nossas vidas deve ser sagrado, por isso o avivamento traz mudanças políticas, sociais, econômicas e morais. Muitos dizem que querem o avivamento, mas a vida dessas pessoas revelam exatamente o contrário. A adoração delas é só de lábios e só quando estão na igreja. Você quer um avivamento? Tenha sede de Deus, buscando santificação em todas as áreas da sua vida. Pensando em santificação, eu vou deixar você com esse vídeo de 5 metas cristãs para melhorar a sua vida de verdade na área da santidade. Clica aí, nós nos vemos lá em alguns segundos.